Que utilização podem as pessoas dar às sobras de comida? As sobras de comida têm muitos fins. Numa quinta, normalmente, existem sempre animais que fazem parte do ecossistema do ciclo fechado. Ou seja, desde o momento que se produz até o momento do desperdício, o desperdício em si nunca é um desperdício, é uma transformação. E as galinhas comem, neste caso eu não tenho animais sem ser galinhas, mas é galinhas, é a luna, que é a minha cabela, e tudo o que é restos de vegetais cruz, que as galinhas não gostam tanto, das cruz e das alfaces, vão todos para a compostagem. É uma pilha de compostagem, passados uns dois, três meses, estão prontas novamente para serem consumidas como terra fértil para adubar e para azotar as plantinhas novas. É um ciclo fechado.